Colossenses, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Muito bom rever os irmãos, aqui firmes e fortes para o estudo da palavra do Senhor e para a oração, culto de oração e estudo bíblico. Muito bom, não é, queridos? Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9, vamos lá, diz assim, a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém, queridos? Beleza. Eu quero pensar com os irmãos, refletir sobre o poder através da oração. Por que que eu não botei poder através da oração? E por que poder através da oração? Porque o poder não está na oração. Amém? É entendido isso aí? Poder está aonde? Em Jesus, aquele que responde a oração. Por isso, nós oramos ao Pai, através de Jesus, no nome de Jesus, e auxiliados pelo Espírito Santo. Olha a trindade aí. Então, nós oramos ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então, o apóstolo Paulo, queridos, ele foi um homem de profundo conhecimento, de profundo saber, letrado, muito preparado. E também profundo nas questões teológicas. O apóstolo Paulo foi o maior evangelista. O apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas. Um bandeirante do cristianismo. Quer dizer, um homem assim, grande, vamos botar assim humanamente falando, não é? Mas um homem humilde. Um homem simples. É muito interessante, irmãos. Nós vermos a piedade do apóstolo Paulo. Como ele era um homem consagrado a Deus. Um homem de oração. Só perdia, lógico, para Jesus, não é? Não tem como. O exemplo maior de oração, de busca a Deus. Então, enfim, o supremo maior, o supremo exemplo é Jesus, não é? Mas nós vamos ver nas cartas paulinas, nas orações de Paulo, há algo impressionante, queridos. A ênfase que ele dá em suas orações. As prioridades dele. Porque várias cartas que ele escreveu, ele estava preso. Colossenses, inclusive, estava assim com o pé na cova, quase com o pescoço na guilhotina romana. O que você imagina que um homem desse vai falar com Deus? Vai pedir a Deus? Irmãos, é algo impressionante. Ele está pensando nas bênçãos espirituais. Ele está orando em relação às bênçãos espirituais. Se você quiser fazer um exercício um dia, comece a ver suas orações. Quais são os motivos que você ora? Preste atenção. Eu estou me incluindo junto com vocês, tá? A pesquisa normal, isto é, que é comum a todo mundo, nós oramos, mais de 90% das nossas orações são em relação às coisas materiais. Mais de 90%, irmãos, sobre nossa saúde. Não é nem material, né? Vamos dizer, é física, né? Segurança, finanças, emprego, negócios. Nossas necessidades materiais, enfim. Dos nossos filhos, da nossa família. Se a gente parar para pensar, queridos, e avaliar, às vezes nós estamos pouco preocupados com o crescimento espiritual. O nosso, dos nossos filhos, por quem oramos. Não estou dizendo que é você. Estou falando para você fazer um exercício e pensar, avaliar as suas orações. A Glauciete falou aí, né, do terremoto da Turquia, não é? Turquia. Quer dizer, tanta gente para a gente orar, né, irmãos? Olha só, mais de 5 mil. A última pesquisa, 6 mil e poucos mortos. Imagina, quanta gente, irmãos, está sofrendo neste exato momento. Pastor, eu não conheço, está tão longe de mim. Eu não quero nem saber. Que isso, irmão? Faça-se, não. Graças a Deus, não tem aqui, né, Glauciete? Você ignorou, né? Mas tem outros problemas. Nós enfrentamos outros problemas. Quantos problemas o nosso Brasil está enfrentando, irmãos? Nós precisamos fazer mais orações intercessórias. Isto é, pelos outros. Não só eu, eu, minha. Vamos pensar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele orava muito pelos outros. Ele, e a oração dele era perseverante. Aqui na carta aos Colossenses, a gente vê a sua oração intensa e perseverante. A Bíblia diz que, o próprio apóstolo Paulo diz que, devemos orar sem, orar sem cessar. Uma senhorinha muito simples, humilde, ela, perguntar a ela, o que que a senhora acha que seja orar sem cessar? Ela disse, ah, eu, quando começa o dia, eu tomo o meu café, eu agradeço pelo pão, mas agradeço pelo pão do céu, que é Jesus. Deus, que alimenta a minha alma, o meu espírito. Quando eu tomo banho de manhã, eu peço, Senhor, lava o meu coração. E qualquer coisa ruim, de qualquer pecado, qualquer mau pensamento. Quando eu estou colocando minha roupa para trabalhar, para sair, para fazer alguma coisa. Eu peço a Deus, Senhor, me reveste da tua armadura, para que eu possa vencer as dificuldades desse dia, as tentações que vão surgir. Me reveste, Senhor, da tua justiça. Durante todo esse dia, Senhor, quando eu varro a casa, eu estou pedindo a Deus, para varrer da minha família, as coisas ruins, tirar. Eu penso na casa do meu vizinho, para varrer também, Senhor, varre a casa do meu vizinho também, dos meus irmãos, dos meus familiares. Mas, quando eu estou passando por pessoas na rua, uma senhorinha simples, quando eu estou passando pelas pessoas na rua, eu estou dizendo, Senhor, será que essa pessoa já aceitou Jesus? Eu entrego a vida dela nas tuas mãos, eu entrego, olha só essa senhorinha, irmãos. Eu achei incrível esse testemunho dessa irmã. Quando eu tomo um remédio, eu estou pensando, eu estou orando, Senhor, quantas pessoas que estão doentes, que precisam de cura, de libertação. Senhor, abençoa essas pessoas, liberta, cura, salva, Senhor. Quantas pessoas estão nos hospitais. Quantas crianças enfrentando câncer, irmãos. Mas a gente nem se lembra disso, não é, irmãos? Não. Eu estou dizendo que eu também não lembro, muitas vezes, disso. Mas, as nossas orações são muito egoístas, irmãos. Centralizadas em nós. Não é errado, não, pelo amor de Deus, tá, queridos? Estou dizendo que seja errado, não. Estou dizendo que a gente tem que expandir mais a coisa. Vamos descentralizar, né? Se desprender dos nossos problemas, das nossas dificuldades. A gente entrega os nossos problemas, as dificuldades, nossa família entrega tudo. Mas, precisamos ter uma visão maior em relação às orações. E eu creio que o apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo, irmãos. Quantas pessoas precisam das suas orações, meu irmão, minha irmã? Você pode imaginar isso? Então, o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de oração perseverante. E ele orava intensamente pelos Colossenses. Por aqueles irmãos que estavam ali na igreja. Ele não fundou diretamente, ele fundou sim, foi co-participante com o Epáfras, né? Na implantação dessa igreja. E ele tinha uma... Se comunicava muito, tanto que escreveu essa carta, pedindo as bênçãos espirituais para aqueles irmãos, para que eles crescessem, conhecessem. E ele ouviu, né? Por isso que o texto diz, quando eu ouvi a informação que eu recebi de vocês, ele ouviu da firmeza daqueles irmãos, da dedicação, da fé, da consagração. Então, ele está orando, pedindo que eles cresçam cada vez mais no conhecimento de Deus na vida espiritual. Então, eu quero tirar algumas lições aqui sobre essa oração de Paulo. E a primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, é o conteúdo da oração. Veja lá, verso 9. Por essa razão, também nós, desde que o dia e quem soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só. Olha só o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Ele fala da necessidade dos cristãos conhecerem a vontade de Deus. E não apenas conhecer. Ele fala, olha aí, pleno conhecimento. Ele não está falando de um conhecimento comum, natural, irmãos. Ele está falando de um conhecimento espiritual. que vem pela graça de Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus. É o conhecimento da revelação de Deus. conhecer aquilo que Deus revelou. O apóstolo Paulo era muito teológico. Aliás, essa carta tem uma teologia de Cristo, é a que tem mais teologia sobre Cristo. Essa carta aos Colossenses. Ela é cristológica, essa é a ideia. William Barclay diz que o grande objeto da oração, ele diz exatamente assim, é conhecer plenamente a vontade de Deus. Ele diz assim, na oração Deus nos escuta, mas nós precisamos escutar Deus. Eu achei interessante essa colocação do Barclay. Ele diz assim, na oração nós não vamos tentar persuadir Deus a fazer a nossa vontade, a fazer o que queremos, mas é descobrir, através da oração, o que Deus quer de nós. Rogar para que a vontade dele seja feita. está lá na oração do Pai Nosso, não é? Seja feita a tua vontade, como, às vezes nós estamos querendo inverter a coisa, tem que ter cuidado, irmãos. Então, o Barclay conclui assim, o primeiro propósito da oração, não é tanto falar com Deus, mas ele diz, escutar Deus. Já parou para pensar nisso? Que a gente precisa parar, às vezes a gente fala, 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 para. Aquele momento de oração, é também para escutar Deus. Ele vai falar na nossa intimidade, irmãos, no nosso coração, o Espírito Santo vai falar conosco, naquele momento exclusivo que nós reservamos para Deus. nós vivemos numa época em que a gente pensa muito no sentir. Um relacionamento sensorial e não em crer, em pensar. A experiência, irmãos, está muito ligada ao sentir. É algo sensorial. se eu sentir, se eu ficar arrepiado, se eu sentir alguma coisa diferente, você vai observar que a Bíblia não dá essa ênfase. Já observou isso? A Bíblia não fala. Ah, se eu sentir, eu vou receber Jesus como meu Salvador. Já ouviu alguém falar assim? Quando eu sentir, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala quando você crer. Crer. A ênfase da palavra de Deus é essa. Crer. Mas, irmãos, olha, às vezes, a teologia das nossas músicas, né? Sem, sem, assim, crítica, né? mas, se a gente observar, está muito na pele, queres, no sentir. E a Bíblia enfatiza muito o crer. E, Paulo está enfatizando aqui, que eu preciso conhecer a vontade de Deus pelas escrituras, pela palavra de Deus. Às vezes, nós estamos desprezando a Bíblia, irmãos. É, pessoas que estão buscando a Deus, conhecer a vontade de Deus, através de visões, de revelações, de sonhos. Alguém vai me falar, vou lá naquele irmãozinho, naquela irmãzinha, que fala em mistérios, o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, para a gente transbordar no conhecimento de Deus, que vem pela palavra, é revelação de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, mas, às vezes, há crentes preguiçosos, que não querem ler e estudar a palavra de Deus, preferem ouvir alguém dizer, eu não sei, a vontade de Deus para a minha vida, está estudando a Bíblia, Deus se revela, Deus se revela, a revelação, a maior revelação de Deus está aqui, irmãos, qual foi a máxima revelação de Deus? Foi em Jesus, o próprio Deus vindo ao mundo, não é? Chamado de Emmanuel, Deus conosco, Deus falou aos pais, pelos profetas, de muitas formas, de muitas maneiras, a nós falou ultimamente através do do filho de Jesus, então, está aqui registrado a revelação de Deus, as pessoas gostam muito de usar essa expressão, revelação, eu gosto de revelação, não existe mais revelação, toda revelação de Deus foi encerrada, eu sei que para alguns é difícil entender isso, mas meus irmãos, a revelação de Deus, tudo que Deus tinha para revelar está aqui, então, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós vamos ler as escrituras sagradas e vamos conhecer Deus, vamos conhecer o Senhor, então, é isso que o apóstolo Paulo está falando, porque ele sabia o que estava dizendo, irmãos, ele estava combatendo uma heresia muito grande, ali na igreja de Colossos, queria muito na questão de sentir e não de crer, por aí vai as heresias, agora, o verso 9, volta aí, em toda sabedoria, em toda sabedoria, a filosofia pagã, chamada gnosticismo, falava muito dessa sabedoria, explorava a ideia de sabedoria, mas, que sabedoria era essa? Era sabedoria em busca dos mistérios de Deus, mas, mistérios gnósticos, era um tipo de conhecimento esotérico, e Paulo sabia o que estava acontecendo lá na igreja, então, eles falavam que a salvação não era pela fé em Jesus, mas pelo conhecimento dos mistérios que o gnosticismo revelava, conhecimento gnóstico, Paulo, então, combate essa heresia do gnosticismo, juntamente com o legalismo judaico, e se juntaram e formaram uma grande heresia em Colossenses, então, o que Paulo está mostrando, irmãos, que a sabedoria verdadeira está em Jesus, em Jesus, revelado em Cristo, quando conhecemos plenamente a vontade de Deus, então, o que é a sabedoria? É aplicar o conhecimento da vontade de Deus em todas as situações da vida, o que é ter um andar sábio, uma vida sábia? é aplicar o conhecimento de Deus a tudo que nós fazemos na vida, em todas as situações que vivenciamos, aplicar a palavra, vamos dizer, a revelação de Deus, o conhecimento de Deus em tudo que fazemos, falamos, procedemos, esta é a verdadeira sabedoria, então, eu preciso, irmãos, dessa sabedoria, mas como que eu vou adquirir? Na palavra, na palavra, e por que muitos cristãos não tem sabedoria? Porque não conhece a palavra, não conhece a palavra de Deus, e aí o verso nove continua, em todo entendimento espiritual, aqui, como diz Russell Shedd, o entendimento espiritual, ele está falando de discernimento, discernimento espiritual, ele diz, como vem esse discernimento espiritual? Pela palavra, pela palavra de Deus, irmãos, pela revelação que está que está aqui nas escrituras, por isso que a Bíblia é tão importante, irmãos, nós conhecermos as verdades de Deus, e aplicar nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, aplicar as verdades da palavra de Deus, em tudo distinguir o carnal do espiritual, a palha do trigo, o bem do mal, você já reparou como muitos cristãos às vezes, não tem discernimento espiritual, por algum outro motivo, como é que pode um cristão que defende, vamos dizer assim, que tem princípios bíblicos, concordar com o aborto, irmãos, como é que pode? Tem alguma coisa errada, irmãos, como é que eu que conheço a palavra de Deus, vou apoiar drogas? Tem alguma coisa errada, irmãos, como é que eu que tenho conhecimento de Deus, o discernimento revelado nas escrituras, como é que eu vou apoiar o homossexualismo, irmãos? Tem alguma coisa errada, isso está acontecendo com cristãos, que apoiam a prostituição muitas vezes, a violência, as injustiças sociais, de alguma forma, então, irmãos, como é que pode isso? Nós temos conhecimento, nós temos discernimento, como é que eu vou apoiar uma mentira? se a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, como é que eu vou concordar com uma mentira? Como é que eu vou ficar guardando uma mentira, enganando alguém? De alguma forma, concordando, fazendo vista grossa, olha só, me calando, como é que, peraí, então, a gente tem que pensar um pouquinho, queridos, e às vezes, nós sofremos as consequências da nossa omissão, esse discernimento espiritual, com todo entendimento espiritual, com todo discernimento espiritual, vem pela revelação de Deus, aqui registrada nas escrituras sagradas, o que fugir da Bíblia, irmão, sai fora, a nossa base é a escritura, é a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, deixa a Bíblia aberta aí, agora, veja aí o propósito da oração, verso 10, dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, verso 11, assim vocês serão fortalecidos, com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz, veja só, Paulo ensina por meio da oração, é interessante irmãos, que a oração de Paulo não eram palavras vazias, eram palavras cheias de conteúdo, é uma teologia pura, o que ele está falando aqui, combatendo as heresias na oração, na oração que ele fazia pelos colossenses, a igreja estava sendo atacada irmãos, os hereges tinham penetrado dentro da igreja, induzindo os irmãos a se desviarem da palavra de Deus, Paulo então combate firmemente, nessa carta e em outras cartas, como os outros apóstolos, por exemplo, a negação da encarnação de Cristo, a negação da ressurreição de Jesus, ele combate a liberdade sexual ou liberalidade na área sexual ou a libertinagem na área sexual, ele combate a salvação pelas obras, por méritos, obras meritórias, muitos pregavam, inclusive os judaizantes, que Jesus não era suficiente, era insuficiente para a salvação, tinha que praticar a lei, submeter as coisas as coisas da lei e muitas heresias estavam surgindo irmãos e Paulo está combatendo, então no verso 10 ele diz que o cristão deve viver de modo digno do Senhor do Senhor olha só viver de modo digno não basta saber o que é certo não basta conhecer a verdade é preciso ter vida certa com Deus andar na verdade obedecer a verdade praticar a verdade da palavra de Deus a expressão modo digno dá uma ideia no original de balança você conhece aquela não sei se você conhece claro que conhece poxa aquela balança de dois pratos antigamente tinha na feira agora nem sei se tem mais na feira eu vou a feira mas não tenho visto a balança mais não é agora mas aquela balança que tinha um fiel assim e dois pratos aí botava eu quero um quilo de batata aí botava o peso de um quilo aqui num prato e a batata que ia botando a batata até ficar o que equilibrado o fiel no meio ali tinha um fiel a chamada de fiel aquela pontinha né da da balança né é sabe o que essa palavra aqui modo digno está falando desse equilíbrio de botar na balança assim é o Jesus olha só atitudes ações palavras de Jesus o que ele ensinou o que ele viveu num prato e no outro a minha vida o que eu estou falando o que eu estou vivenciando o que eu estou ensinando então nessa balança está a minha vida o meu viver e o viver de Jesus esta palavra que modo digno essas duas palavras é exatamente isso é eu equilibrar a minha vida com a vida de Jesus sabe o que a gente faz irmãos a gente compara nossa vida com a vida dos outros isso que é comum irmãos ah eu não faço como aquele irmão eu não oxe aquela irmã olha só que mau testemunho eu a gente tem essa mania de se comparar com os outros e a bíblia está dizendo irmãos eu tenho que me comparar com Jesus eu tenho que equilibrar minha vida com a vida de Jesus é isso que a bíblia está nos ensinando a minha vida tem que corresponder com a vida de Jesus com o ensino de Jesus eu tenho que estar em consonância em equilíbrio com tudo que Jesus ensinou com o evangelho de Jesus isto é andar dignamente é aquela velha história velha não aquela velha ilustração ou comparação do livro né qual o livro em seus passos que faria Jesus 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 no meu lugar faria isso então essa é a ideia irmãos de eu comparar de eu botar no prato na balança a minha vida e a vida de Jesus viver de modo digno é exatamente isso e aí o verso 10 ele fala de quatro coisas irmãos veja aí olha só desse viver digno primeiro para o inteiro agrado do senhor olha só irmãos não é por acaso que Paulo está usando essas palavras não irmãos às vezes tem pessoas puxa esse negócio de exposição de pregação expositiva você tem que ver o sentido do que este homem de Deus inspirado pelo Espírito Santo está dizendo olha inteiro agrado do senhor então Paulo está nos ensinando que é a vida de oração de um cristão é muito mais do que palavras e meditações a vida de oração consagrada de um cristão tem que ter uma caminhada com Deus tem que agradar a Deus olha só e essa palavra aqui inteiro não é agradar em parte não é agradar em algumas coisas não é agradar em alguns dias é inteiro agrado em tudo agradar o senhor aí eu me pergunto eu estou agradando a Deus eu estou agradando a Deus irmãos é maravilhoso estar na igreja com o povo de Deus louvar engrandecer o nome do senhor a gente se eleva né aí até diz que a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores aleluia glória a Deus beleza irmãos mas também Deus se agrada quando os nossos negócios são corretos tá queridos quando os nossos voltando a balança né a provérbio diz que balança enganosa é uma o que abominação ao senhor é eu tirar vantagem sabe quando quando o vendedor colocava o dedinho assim né Clébio pra pesar mais ele ia fazer alguma coisa assim pra pra enganar queridos eu tenho que agradar o senhor nas minhas palavras eu tenho que medir minhas palavras eu não posso essa boca aqui pronunciar louvores a Deus e maldições palavras feias palavras obscenas xingamentos eu não estou agradando ao senhor eu tenho que agradar a Deus em tudo eu tenho que promover a paz onde eu estiver na igreja dentro da minha casa nos meus relacionamentos no meu trabalho na minha vizinhança Deus se agrada disso irmãos Deus se agrada da fidelidade temos sido fiéis a Deus tem que agradar a Deus em tudo nos meus relacionamentos nas minhas redes sociais estão agradando a Deus irmãos naquilo que estou assistindo vendo apoiando botando lá como é que é curtindo curti curti é gostei queridos eu tenho que agradar a Deus eu tenho que agradar a Deus dentro da minha casa no relacionamento com meu cônjuge com meus filhos eu tenho que agradar a Deus falando a verdade custe o que custar sendo honesto ah eu vou ter um prejuízo muito grande eu vou ter um prejuízo mas seja honesto eu vou perder seja honesto às vezes irmão nós temos que pagar um preço pela nossa honestidade por agradar ao Senhor em tudo não é fácil não queridos às vezes nós vamos ser é as pessoas vão vão desfazer de nós nos chamar de antiquado retrógrado ultrapassado vão chamar fazer o que? porque quem quer agradar a Deus não vai agradar os homens lembra que na perseguição os discípulos falaram assim importa que agradar ao Senhor e não os homens vamos sofrer as consequências mas mas aí a gente o que a gente gosta de fazer o que a tendência natural a gente dá um jeito dá um jeitinho vamos vamos tentar equacionar a coisa aqui para a gente não ter prejuízo vamos tentar ajustar é o advogado não é não eu vou não tem problema não vamos forçar a barra aqui tem uma brecha na lei aqui coitado do advogado não é sua pra caramba mas tem gente criticando mas em todas as profissões a gente vai ver isso irmãos é o pedreiro é o pedreiro que promete uma coisa leva uma parte do dinheiro e não faz a obra não termina não é o caso da equipe de Luciano né tá beleza ali tá então prometeu o telhado cadê o telhado Luciano graças a Deus cumpre ali belhado não sei que chova né aí a chuva atrapalha o telhado irmãos como é importante quando uma pessoa irmão eu já falei aqui quando uma pessoa chega pra mim não porque eu ó eu sou o obreiro tal eu tô assim eu não sei o que quando a pessoa começa a falar melô a pessoa não tem que falar ela tem que viver eu não tenho que dizer as pessoas tem que ver em mim a minha honestidade meu compromisso meu caráter quem é não precisa dizer que é vai ser visto vai ser visto então queridos é inteiro agrado do senhor isto é em todas as áreas em todas as circunstâncias com todas as pessoas eu vou agradar ao senhor o que acontece hoje hoje na 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 não é só na juventude não adolescente jovem não pra agradar o outro namorado ou namorada e tem tem ó adulto fazendo muito isso também pra agradar cede e ama faz o que irmãos? espera né mais uma vez como é que Jesus agiria no meu lugar olha a vida de Jesus como é que ele agiu irmãos foi perseguido injuriado foi criticado se ele comia com os outros pecadores ele é um comelão beberrão vai almoçar na casa daquele maldito lá ladrão mas Jesus ia sempre com objetivo levar a palavra de Deus pregar o reino de Deus ganhar aquela pessoa para o reino de Deus volte ao verso 10 aí vamos lá senão a gente não acaba hoje frutificando em toda boa obra ah queridos boas intenções não bastam belos discursos não bastam tem que frutificar dar frutos irmãos João 15 5 e 8 Jesus disse eu sou a videira vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim exatamente verso 8 nisto é glorificado meu pai que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos olha só pelos frutos nós vamos mostrar que somos discípulos de Jesus pela nossa vida aquilo que nossa vida está produzindo isto é aquilo que na verdade o Espírito Santo de Deus está produzindo em nós as pessoas vão olhar e dizer esse aí é discípulo essa é discípula esse é crente mesmo essa é crente mesmo não é só de gogó não é muito crente de gogó queridos frutos 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 que tipo de frutos nós estamos dando discípulos de Jesus repito são conhecidos pelos frutos que tipo de frutos nós estamos produzindo no reino de Deus irmãos volte ao verso 10 por favor frutificando frutificando em alguma boa obra é isso hã toda os irmãos percebem os detalhes a ênfase nas palavras em toda boa obra olha só não é em algumas apenas em toda em cada coisa que fazemos em todos nossos relacionamentos em todas as áreas não só em algumas será que eu estou frutificando em toda boa obra e aí o texto continua crescendo no conhecimento de Deus e aqui conhecimento irmãos não é um conhecimento teórico é aquele conhecimento de Jó depois da provação você lembra agora te conheço eu te conhecia de olha só queridos teórico ouvir falar agora te conheço face a face é a ideia de conhecimento experimental de vivência com Deus de viver pela fé esse é o conhecimento de Deus irmãos experiência profunda com Deus conhecemos a Deus irmãos conhecemos conhecemos Jesus qual é a nossa experiência com ele irmãos nós andamos por fé como é que enfrentamos as tentações irmãos nossa vida é santificada irmãos nós pagamos nós pagamos o preço por seguir a Jesus estou levando a cruz quem quiser vir após mim si mesmo tome sua cruz e estou negando irmãos negar-se a si mesmo é um exercício que não é fácil não é dizer não para a nossa vontade é destronar o nosso eu aquilo que a gente quer aquilo que a carne deseja é dizer não 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 eu estou com vontade de olhar para isso mas eu não vou olhar eu estou com vontade de falar isso mas não vou falar eu estou com vontade de fazer isso mas não vou fazer é não é negar-se a si mesmo porque nós temos uma natureza carnal e outra espiritual então há dentro de nós duas vontades e Paulo diz que elas estão o que? brigando há dentro de nós essa luta interior uma parte querendo fazer o pecado praticar o pecado fazer o que é errado e outra parte querendo fazer a vontade de Deus quem vai prevalecer? quem tiver mais fortalecido se eu alimento a carne naquilo que eu falo naquilo que eu vejo naquilo que eu faço se eu estou fazendo coisas da carne a carne está se fortalecendo agora se eu nego se eu estou fazendo lendo a palavra de Deus orando buscando o Senhor consagrando minha vida então o espiritual está sendo fortalecido e aí vai vencer a tentação quando ela vier irmãos todos os dias nós somos tentados todos os dias começa aqui irmãos tentação começa aqui na nossa mente nós não precisamos nem sair de casa para sermos tentados vou parar por aqui mas quarta-feira que vem eu quero falar de quatro capacitações que a oração nos dá poder capacitação para quatro coisas importantes na vida no nosso dia a dia nos nossos relacionamentos Paulo vai falar sobre isso mas por enquanto vamos pensar no conteúdo da oração Deus nos dá pleno conhecimento toda a sabedoria todo o discernimento espiritual pela palavra pela bíblia então eu preciso me aprofundar na palavra de Deus e aí ele diz o propósito da oração viver de modo digno do Senhor agradando em tudo ao Senhor Deus nos ajude irmãos a entender essas coisas mas não só entender praticar o nosso viver para que possamos estar vivendo segundo a vontade de Deus segundo a palavra de Deus equilibrando a nossa vida com a vida do vizinho né com a vida de Jesus que Deus nos capacite para isso amém queridos Deus